Olá amigos, hoje eu vou jogar essa zona super difícil que eu mesmo criei no Clássico Sonic Segredito do Roblox. Espero que eu não se irrite muito, porque essa zona é realmente muito difícil. Então vamos lá! Zona do Cassino Caótico E eu já morri O que foi isso? O que foi isso? Tá, desculpe, mas eu vou ter que fazer do jeito mais fácil. Tchau! Tchau! Eu já tô perto do final, mas eu preciso mostrar pra vocês como que é lá em cima. Se eu não conseguir chegar lá em cima. Tchau! 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 Aqui Bem, basicamente Tu tem que tomar cuidado pra não encostar nas molas E conseguir passar Tu também pode encostar nas molas Só que eu acho muito melhor tentar voar É certo que é um pouco mais difícil Mas Quando o nível está disponível Vocês vão ver Meu Deus, eu desisto Tem que ter algum outro caminho Ok Ok. Eu tive uma ideia. Pra eu não ter que sofrer passando essa fase sozinha, eu vou pular pro final de uma forma mais... ...janta. E... Tchau, tchau. E foi isso. Eu não fiz de verdade, mas eu consegui. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais, tchau.